Ribeirão Preto No transporte sertanejo Era bonito, a gente ouvia entusiasmado Dois cocões apaixonados Ecoar pelo sertão Era o roceiro que alegre caldeava Com o carro transportava Sua vasta produção Lá no riacho o mojolinho malhando Dia e noite batucando Ajudava o lavrador Mas hoje em dia o mojolo está encostado Porque tem no povoado Maquinários a motor Por todo lado está cheio de indústrias Tem usinas de açúcar Que abastece a geração Já não existe a engenhoca garabeira Tudo teve outras maneiras Através da evolução Maria Fumaça, o trem de ferro, o barulhento Já ficou no esquecimento Com o trem a força elétrica E as estradinhas que passavam As boiadas foram todas asfaltadas No final da mesma época Já não existe mais os ranchos de palmitos Hoje os casarões bonitos Mostram toda a verdade E as caboclinhas Cor escura e benditas Continuam favoritas No amor sem falsidade Como presente ao servismo dos heróis Ribeirão feito por nós Saúda o ano 2000 Analfabeto não existe mais agora O moral chegou na hora E na luta contribui Isto chamamos de verão Terra da gente Cidade que vai pra frente E uma marcha fraternal Com muito orgulho Trabalhei com a memória Pra escrever a sua história De um progresso nacional Terra da gente Pra escrever a sua história Querida com a memória É uma marcha fraternal Obrigado.